E aí pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu sou o Vinicius Eu criei esse canal aqui galera, esse é o meu primeiro vídeo É um canal que eu criei praticamente agora Onde eu vou estar mostrando aqui no meu primeiro vídeo algumas das minhas HQs Tô gravando esse vídeo à noite, todo mundo aqui em casa já foi do vídeo E só eu tô aqui, acordado ainda E aqui é a minha primeira HQ, como vocês estão vendo que eu vou estar mostrando pra vocês Não, é a minha primeira É uma HQ do Homem-Aranha Coloquei a Avenger aqui porque tava meio sem criatividade Essa revista aqui galera, se eu não me engano eu fiz ela foi em 2015 Eu não posso segurar com as duas mãos porque eu tô gravando com o celular Com a outra mão Essa revista aqui, eu ainda não terminei ela Cara, eu não sei o que acontece comigo Que eu meio que sempre quando eu começo uma revista Muitas das vezes eu desanimo no meio dela Talvez por causa desse negócio de colorir Ou talvez eu fico meio sem ideia Então eu não vou mentir pra vocês, eu criei esse canal Mas pra mim tem uma coisa pra me servir de motivação Que aí eu vou fazendo as minhas revistas, as minhas HQs Alguns desenhos também, eu vou postando aqui E pra mim não poder parar Eu vou estar sempre postando o andamento da minha HQ Como é que ela tá ficando E eu vou dar, sei lá, dando umas dicas aí pra quem é mais jovem Quem deseja fazer HQs também Essa daqui eu terminei E por incrível que pareça Essa daqui eu terminei Que é a Turma do Lucas O Lucas é um personagem que eu criei Nossa, tá passando umas mortas aqui na rua Meia noite fica com movimento aqui ainda É a Turma do Lucas, galera Esse personagem eu criei, mano, tem muito tempo Eu criei ele acho que em 2008 ou 2009 Eu tinha de 9 pra 10 anos ali Eu criei esse personagem Ele era... Ah, em um outro vídeo eu conto a história Como que eu criei esse personagem, galera, pra vocês Eu vou dar só um spoiler Ele foi através de um boneco fantoche Sabe esses bonecos de fantoche Que a gente controla com as mãos Eu criei esse personagem através desse boneco de fantoche Aqui é a primeira história Eu fiz inspirado nas revistas da Turma da Mônica normal Aqui outra história Aqui tem uma fiada Botei a última história Aqui meu nome Quando que eu fiz Essa foi a número 1 Por incrível que pareça Uma revista que eu consegui terminar Essa aqui eu fiz com o Power Rangers Gastei todas as minhas canetas Pra colorir isso daí Essa daqui eu vou deixar lápis O contorno Colorir também Não terminei essa revista Eu não terminei Você pode ver que eu adotei aqui Um estilo meio estranho Meio que uma letra U Essa daqui seria a segunda revista Daquela ali Você pode ver que elas estão bem acabadas Eu tirei essa revista aqui do nada Eu achei essas revistas minhas E mano, olha aqui Isso aqui tem que ser por um outro vídeo, galera E aqui são minhas HQs que eu fiz 2009, 2010, 2008 São HQs muito antigos Você pode ver como tá o naipe, ó Das revistas Eu era muito jovem, cara Então eu não, assim Eu perdi várias E muitas acabaram se danificando Com chuva, poeira, mofado Olha, pode ver 2009, Jovens Vingadores Eu tinha uma revista Tenho, na verdade, um HQ Dos X-Men Que tava escrito Jovens Vingadores Atrás Aí eu fui lá Coloquei Jovens Vingadores Serviu de inspiração pra mim Isso aqui é Nossa É meio que o meu universo da Marvel Que eu criei É, algumas outras revistas Essa aqui também Eu gostava dela Olha o naipe dos meus desenhos Evolui bastante, né, galera Superman Algumas HQs bem acabadas No mesmo, mano Aqui eu já comecei Essa daqui da Turma do Lucas Que é A número 2 dessa daqui Essa daqui Aí eu já criei numa folha A4 Belezinha Eu vou Ver se eu animo Terminar ela Ver se eu animo Terminar ela também, né Aí aqui tem uns esboços Então, galera Eu vou É isso É meu primeiro vídeo Eu vou tentar trazer Alguns Alguns vídeos É Algumas dicas também Pra criar umas HQs Vou tá criando passo a passo Aqui com vocês também Pra você que gosta Curte Criar HQ Mangá É Eu vou tá trazendo Alguns vídeos aqui Pra gente Ir fazendo passo a passo Pra Nem eu deixar vocês desanimar E nem vocês Deixarem eu desanimar Beleza, galera? Então esse foi o meu primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado É Fiquem com Deus E Tchau Tchau